Essa aqui é uma verdadeira para todos os amigos que a gente vê. Esse é o momento que eu queria agradecer primeiramente a Deus por ter nos dar a sua proximidade hoje. Esse mundo, a cada um que vem essa noite, tem essa noite mais possível da vida se todos nós. Sabe o que? Vocês são as amigas, vocês são os amigos da setinha que com a gente tem de início. Que conheça a porra de lá, que conheça a porra de lá de aqui. Que ninguém morra essa porra. Sabe o que é verdadeiro? Os amigos. Os amigos são a vida, amizade, paz antigas. Todas coisas, histórias, contigo e brilho. Somos um coração, só irmão por aqui. Que vocês são as amigas, amigas e a gente não tem de início. É o que é verdadeiro, amigas e a gente não tem de início. É o que é verdadeiro, é o que é verdadeiro. Que nós possamos, forte e diferente. Que estéril que vinha dança. Ação, B Coral da Moleque Ficado Doido Gente, que pode andar na frente no dia Você tá achado, pergente Ação, Pessoa de aboros de tantos porro Porra, você tá tupindo Ai mulher de salvo no novo Essa é to de cavalo, porra! Porra da vida escrada Tô te servindo, pra você chamar Vai ser uma pesada Essa é a nele bubottor que vinha na vibraria Me pega pra mim, Matado Não te mato no outro dia Por causa de mulher Água de boneira Namorada, ex-namorada Igual deriga, os amigos sempre a pintos e lindos De partida, também Essa é legal, já é só ficar bichando, é pinto Enfim, eu disse a ele é isso aí, eu quero pra minha vida E é isso que eu vou te dizer, pichadei Usadei com o papel, já jantou um pouquinho Falei a decisão que eu fio na minha mão Chega! Oh, oh, oh! Salve a vida, a cidade, as antigas Quantas coisas, histórias, fontes, meu querido Somos no seu coração, só irmão, o NAC De volta do carro, vou lá, botar em liga na brasa Deixo na praça, de volta de a vaza, já o velho é um pão Pra pra trás, de trás, de trás, de trás, de trás, de trás, de trás Pra pra trás, de trás, de trás, de trás, de trás, de trás Quero me foco, quero me focar, vou me achar dentro Pra nem meu tempo, a vida da tempo, zero de tempo Que a cara é a imagem do rock, e hoje eu sinto o papel Recebe os maluques do rock, e já que eu vou entrar na pingão Se eu vou entrar na pingão, se eu vou entrar na pingão Eu vou entrar no terraço, mas pode junto com o braço Eu vou entrar com o abraço, que eu vou entrar com o abraço Eu sou rápido nesse sentido, meu amigo tem de velho, de saco Já é barato, tanto fraco, e a gente pega a mão Pra dar a pinga, eu não aperto, tudo bem Eu sou o flow hunter, de você, encontro rola De uma porta, não foi papo, e hoje eu estou com as fotos Eu gosto muito mais, e a mãe teve também Pagando essas arredeiras, hoje tá tudo bem Todo esse placento, requer esforço e técnico Eu nunca vou estar com o suspeito assim Desiste que só vai sair, ver tá sim pra ver com a minha A mídia é mais que isso, que é verdade Já não te sabia o que eu sou, que eu sei o que eu sei Olhar pra praia, me orgulhar, e a gente tá feio Seu processo pra um, glória pra outro A glória pra queza, sai do que eu sei Um, dois, três, três São minha vida, amizade das antigas Quantas coisas, histórias, fonte que eu vivi Somos um coração, só em mão, por aqui Quem é vivo de um debate, bota a mão pra cima, oi Quem é vivo de um debate, bota a mão pra cima, oi Quem é vivo de um debate, bota a mão pra cima, oi Só em mão, por aqui Se você não me convida, tem alguém de longe Pela um braço nele, espete a vaga nessa música Vem! O Bacanã O lidado, o meu falo Jorado, o meu falo O seu pensão, corre o caixa O meu coração O bicho é de tudo Isso a gente se andou na vida A história do meu colado É de mal E depois de me pitô O meu bicho decente E me esgurrei O meu bicho cedo O meu bicho E a história do meu formido Mas a gente se amou A tevor da última 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 A tevor da tinha A tevor da última A tevor da minha A tevor da minha A tevor da minha A tevor da minha Ohhhh, ohhh, Michael Adep! Ohhhh, ohhh, Michael Adep! Ohhhh, Michael Adep! Então, salta de palmas, salta! Fica privada!